Olá pessoas, como vocês estão? Eu sou Nadia Araújo, estou de volta aqui para mais uma troca de ideias e hoje, sem mais demoras, vamos direto ao assunto. Eu quero falar sobre aprender um novo idioma. Quero conversar com vocês sobre como foi que eu aprendi a falar inglês. E foi de uma forma muito picante, literalmente. Tudo começou quando eu tinha 14 anos de idade e aí surge aquela coisa de 15 anos, né? Crianças normais elas querem festa, querem todo aquele glamour de 15 anos e tal. Eu não queria festa. Eu nunca gostei dessas coisas de muita... muita alfote, muita... eu não queria. Então, festa de 15 anos foi uma coisa que nunca teve nos meus planos. Mas eu queria sim comemorar meus 15 anos com uma viagem. E aí vocês falam, já sei, queria ir para a Disney? Não! Crianças normais querem ir para a Disney, mas eu não era normal, como não sou até hoje. E eu não queria ir para a Disney. A Disney nunca encheu meus olhos, como até hoje. Nunca enche meus olhos. Quem ama os Estados Unidos, tá? Tranquilo. Quem tem um sonho de conhecer os Estados Unidos, tá? Beleza, mas... Nunca chamou minha atenção. Eu queria ir para onde? Eu queria ir para... Paris! Não! A Europa também não me chama atenção. Até hoje. Nada contra, mas... Eu queria ir para onde? Para onde? Eu queria ir para a faixa de Gaza! É... Tô brincando, não. Tô falando sério. Eu queria ir para Israel. Era meu sonho. Completar meus 15 anos e o presente ser... Uma viagem para Israel. E... Graças a Deus, eu tive o desejo atendido. E o meu presente de 15 anos foi... Uma viagem a Israel. Só que... A... Isso já faz um tempinho, né? Tem um tempo, assim... Um certo tempo atrás. Naquela época... Se a internet existia, eu não sabia. Não... A internet não era uma coisa, assim... Muito acessível. Naquela época, para vocês terem uma ideia... Não existia sequer câmera digital. Era aquelas câmeras com filme. E era um... Deus nos acuda, porque eu tinha que economizar as poses do filme e tal. Então, faz um tempinho lá atrás. E quando eu tinha meus 14 anos... 14, 15 anos, eu não falava nada do inglês. O meu inglês era aquele inglês precário de escola. E vocês sabem que, geralmente, o inglês de escola é... Não é uma coisa muito, né? Assim, confiável. E esse era o meu inglês. Naquela época, não tinha internet. Não tinha o Google que adotou. Não tinha facilidade nenhuma... Para que a gente se comunicasse em um idioma que a gente não sabia. Então, era tenso, né? Então, vamos embora. Eu viajei a um grupo de turismo. Um grupo da minha ingreja. E o grupo tinha... Ao todo, geralzão... O grupo tinha... Sei lá... Acho que tinha umas 300 pessoas. Mas aí, foi dividido em subgrupos de 50 pessoas. Então, cada grupinho tinha 50. E no meu grupo, ninguém falava inglês, né? Então, a gente dependia... Quando chegou lá no lugar, o grupo dependia de um guia. Só que, assim... Um guia só, ele não tinha como dar conta de 50 pessoas ao mesmo tempo. Uma hora ou outra, alguém ficava de graça. E, em uma dessas horas, eu fiquei de graça. E aí, foi o... O ponto decisivo para fazer com que eu me interessasse a aprender inglês. Vamos almoçar. Simbora. Fomos lá, tipo, um lanchonete. E... O almoço era um... Eu acho que era falafel, o nome da comida. Era tipo um pão. Aqueles tílios pão sírio. Aqueles pão fininho, que é louco. E aí, ele botava uns bolinhos no dentro do pão. E, ao lado, tinha tipo uma prateleira com todo tipo de molho que vocês imaginaram. Tinha molho azul, tinha molho verde, tinha molho amarelo. E todos os nomes dos molhos estavam em inglês. E aí, quando eu olhei lá, né? Para botar o molho que eu queria, eu não sabia perguntar ao rapaz lá que estava atendendo qual era o gosto que o molho tinha. Não tinha como experimentar o molho antes, porque era um negócio de vidro fechado. E aí, a gente só escolhia o molho que queria e o cara botava. Aí, eu comecei a olhar o molho, né? Eu vi um molho azul, eu digo, não. Azul não vai rolar. Eu vi um branco, eu digo, branco, vai que é leite. Não, não dá muito legal. Aí, eu vi o vermelho. Aí, eu pensei, esse negócio deve ser ketchup. Então, é nele que eu vou. Aí, eu apontei lá para o vermelhão e o cara botou o vermelhão. E botou, botou, ele botou valendo. Quando eu dei a dentada no pão. Ai, minha gente, tem aquele desenho animado que sai fumaça assim do ouvido? Pronto, foi meu caso. Pense no ardor infeliz. E pior é nada. Eu queria água. E como é que eu fazia? Parecia que eu queria água. E aí, eu comecei a fazer assim e fazer assim. Até que o cara entendesse que eu estava lascada com a pimenta e me desse água. Eu já estava, sabe, torrada. E foi muito tenso. E nisso, do meu lado, tinha um cara que ali era brasileiro, só que eu não sabia. Aí, ao ver meu desespero, ele foi quem me ajudou. E aí, ele perguntou. Pô, eu vi você pegar a pimenta. E eu sabia que ia ser a pimenta muito, 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 muito forte daqui. Mas aí, eu, né, eu fiquei calada porque eu pensei que se você gostar mais de pimenta, me masquei, né? Mas, enfim. Aí, depois desse episódio, foi que eu disse, não. Eu tenho que, né, aprender. Porque se houver outras oportunidades de eu viajar, não vou querer passar por isso que eu estou passando. E aí, quando eu voltei para cá, para o Brasil, foi que eu me interessei para fazer um curso e tal. E adivinha? Adivinha que hoje em dia o inglês é o meu instrumento de trabalho. Olha só que lindo. E o meu desafio hoje é aprender o árabe e aprender o hebraico. Que está meio difícil, né? Tendo em vista que são dois idiomas não muito comuns. E, por exemplo, lá de cá, não se acha fácil cursos desses idiomas. E ser autodidata é uma coisa muito fácil. Mas eu estou aí. Estou tentando e quem sabe, né? Qualquer dia desse eu não chego aqui falando árabe fonte. Quem sabe? Valeu por ter assistido e até a próxima!